Boa tarde, gente. Hoje eu trago para vocês aqui mais um livro confeccionado a partir de um PDF por encomenda de um cliente. Aqui no caso, Ladislau Bitman, The KGB and the Soviet Disinformation, An Insider's View. É um livro já esgotado, difícil de se encontrar. O cliente me enviou o PDF e eu confeccionei o livro e está aqui o resultado. Com douração na lombada e na capa.